E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um método de dinheiro no GTA Online Solo? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora, é um vídeo principalmente para quem é iniciante e está começando agora. Isso porque você vai precisar de quase nada para fazer o método, ou até mesmo se você for um colecionador de carros raros, e eu vou explicar porque um dos carros que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, faz dele tão raro pessoal. Em um vídeo anterior eu cheguei até a comentar, carro raro que não pode ser comprado. Esse aqui é o mesmo caso, é um carro raro que não pode ser comprado. Como assim? Ele não aparece para venda? Pessoal, ele aparece para vender, está disponível na Solson Anders para comprar, porém o carro que é tunado pela Rockstar tem uma cor especial que não existe na palheta de cores, na Los Santos. Então se você comprar o carro na Solson Anders, leva ele para tuná-lo, você não vai ter essa cor disponível. Por isso que esse do jogo que você pegar, você não consegue comprar. Por isso que ele é um carro único. Perfeito pessoal? Agora, se for para fazer dinheiro no GTA Online, faça o seguinte, tenha várias vagas disponíveis em garagens. Pode ser garagem comum, garagem simples. Esta semana a Rockstar está dando desconto nas garagens. Então aproveite, se você é iniciante e tem pouco dinheiro, compre uma garagem agora. Mas caso você veja esse vídeo depois, que não tem mais descontos, paciência, mas tem garagens com valores baixos. Dessa forma, você vai pegando os carros e vai guardando eles nas suas garagens. E aí você vai vendendo um carro. A minha recomendação é, venda um carro toda vez que você entrar no jogo. Foi assim que eu ganhei a minha fortuna. Pessoal, eu iniciei a minha fortuna dessa forma, vendendo um carro cada vez que eu entrava no jogo. Aí vai jogar, vai se divertir. Depois você pode até vender outro. Mas eu recomendo, faça estoque e só venda um carro cada vez que você entra no jogo. Então bora lá para o método. Pessoal, esse método é fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu quero aproveitar e também pedir para vocês darem like nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo e quer mais vídeo assim, like no vídeo, pessoal. E você ajuda a divulgação do vídeo e do canal. E quero te pedir sua opinião nos comentários. Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Que tipo de vídeo você gostaria? Se você gostou desse vídeo? Se você deseja ver mais vídeos desse tipo? Qual é a sua opinião? Beleza? Comenta aí para nós. Obrigadão. Bom, é o seguinte. Você precisa ter uma Sand King. E nesse estacionamento que estou mostrando para vocês aí no mapa. Vai dar respawn de dois modelos de Sand King. Um azul super rara. Que é exatamente o que eu comentei logo no início do vídeo. Falando que a cor dela você não consegue colocar na Los Santos. Por isso que ela é super rara. E a outra, a amarela. As duas valem aproximadamente para venda em torno de 17 mil a 19 mil dólares. Dependendo da tunagem. Tem uma variação de tunagem. Ok, pessoal? Então, se é para fazer dinheiro, vai pegando. Vai colocando a Sand King na sua garagem. Vai abastecer no seu estoque. E depois você vai vendendo. Para fazer esse respawn, você vai precisar vir nessa estradinha de terra até esse ponto que eu vou marcar. E precisa ser a partir das 8 horas da manhã em qualquer tipo de sala. Eu estou numa sala apenas por convite. Eu recomendo para vocês façam sala apenas por convite. Perfeito? Venha sempre. A partir das 8 horas da manhã. Vai até o ponto que eu marquei no mapa, nessa estradinha de terra. Que é em frente ao estacionamento. Essa Sand King que eu estou, você consegue pegar na rua também. Não precisa comprar. Mas se você quiser comprar, tudo bem. Mas não gaste o seu dinheiro. Ela dá respawn na rua. Tem que ser Sand King XL para funcionar corretamente. Aí você vai voltar por esse caminho devagar. Veja o horário. Eu vou deixar direto o horário aí do celular. Para vocês verem que não tem corte. Vai dar respawn uma atrás do outro. Vai passando pelas moitinhas devagar. Bem devagar mesmo. Lembrando que eu comecei lá do estacionamento. Ok, pessoal? Faça exatamente igual a mim. Olha lá na frente do estacionamento. Dê o respawn da super rara, da Azul. Aí você pode acelerar o seu veículo e ir até lá. Já pode pegar ela. Pode colocar na garagem. Se você quiser vender, pode vender. Mas eu não vou fazer isso agora não. Eu vou mostrar para vocês que continua dando o respawn. Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a minha parada aqui. Vou pegar a nova, a Azul. E vou fazer o caminho com ela. Vou na estradinha de terra novamente. Lembrando que para iniciar o método, você já precisa ter uma Sandking XL sua. Pode ser qualquer modelo. Não precisa nem estar tunada. Agora, pessoal, eu vou subir na estradinha de terra de novo. E ela dá respawn na rua. A comum, você pode pegar e guardar na sua garagem. Vai até o cruzamento. Chegando aqui, vou fazer o retorno. E vai voltando devagar. Volta devagar. Vai passar pela moitinha. E vai ficar olhando lá na frente no estacionamento. Bem devagar. Quando passar na última moitinha, você vai diminuindo a velocidade. Quase parando. Diminuindo, quase parando. Olha lá na frente. Respawn. Pode ir. Deu a Sandking amarela, pessoal. Olha que demais. Então, se você é iniciante e está começando agora, faça esse método. Se você já é experiente, já tem bastante coisas, não tem ainda essa Sandking azul, que é super rara, faça o método também. Olha que demais. Lembrando, pessoal, foi dessa maneira que eu construí a minha fortuna. Cada vez que eu entrava no GT Online, eu vendia um carro de rua. E os carros de rua que eu vendia valiam 9 mil. Esse aqui vale 19 mil. Demais, né? Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber indicações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos vocês vão encontrar na descrição desse vídeo aqui. Vejam, se eu fosse comprar a Sandy King, ela ia custar 45 mil dólares. Mas, como eu disse antes, não gaste o seu dinheiro. Ache uma Sandy King comum na rua. Nesse mesmo local, você vai encontrar na rua, perto da penitenciária. Em vários locais no mapa todo do GTA Online. Então, não tem preocupação em gastar o seu dinheiro. Aí, você pode colocar uma plaquinha, colocar uma pintura. Coloca ela primeiro lá na sua garagem, para você não ter que pagar seguro nem rastreador. Faça o método numa sala de convite, para ninguém destruir os seus carros. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apollos 69.